Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o tema de regressão espacial. Então, nós fizemos um caminho até o nosso curso, começamos da estatística básica, das estatísticas descritivas, das distribuições, o que seria a diferença estatística, vimos a correlação, começamos a pensar na questão do espaço, na autocorrelação espacial, depois, começamos a trabalhar com a regressão, primeiro a simples, depois a múltipla, fizemos a análise dos resíduos e agora nós vamos juntar esses temas todos em um tema que é a parte da regressão espacial, ou seja, vocês vão precisar usar esses conceitos todos que nós aprendemos ao longo da disciplina. A fonte de referência para essa parte toda espacial que a gente está vendo, desde a matriz de vizinhança até a autocorrelação espacial e a regressão espacial, é o capítulo 5 do livro Análise Espacial de Dados Geográficos, que é gratuito, disponível na internet, de análise espacial diária. Então, a parte de regressão espacial é pequena, são umas 3 ou 4 páginas nesse capítulo, mas eu acho que ele é uma referência boa, se vocês estiverem com dúvida nos conceitos para trás, o que é uma matriz de vizinhança, o que é autocorrelação espacial. Então, ele tem todos, todo o caminho que a gente vai fazer na parte espacial, principalmente usando o geoda, esse capítulo ele dá o fundamento para vocês, se vocês precisarem de alguma referência, tá? Vamos então retomar um pouquinho o que a gente viu na parte de regressão, nas últimas duas semanas, antes da gente começar a regressão espacial. Então, a gente viu que a análise de regressão, né, ela vê relação entre duas variáveis, ou mais variáveis, né, no caso. A gente tem uma variável Y, que é a variável explicada, o que a gente chama às vezes de dependente, de saída, de resposta, né, e outras variáveis que são as X, né, que é indicadoras, preditoras, explicativas, independentes, né, de vez em quando cada lugar tem um nome diferente. E essa era a equação mais simples de regressão que a gente tinha. A partir de um valor do X, a gente tem números, né, para os parâmetros A e B, que permitem a gente sair do X e chegar numa estimativa do nosso Y. Esse é o mais simples, a gente poderia ter mais variáveis aqui também, né. Então, esse é o ponto de partida da nossa aula de hoje. E qual que é o procedimento de uma regressão, né, que a princípio vocês já estão começando a fazer com os dados de vocês dos trabalhos? Primeiro, vocês têm que selecionar e preparar as variáveis, que é para montar a base de dados de vocês, que é o que vocês estão fazendo no trabalho de vocês, né. Depois, a gente vai escolher quais variáveis que nós vamos colocar no nosso modelo. Algumas vão atrapalhar o nosso modelo, outras não. A gente vai escolher quais que a gente vai colocar. E, às vezes, tem que fazer algum ajuste, ou transformar a variável Y para ficar numa distribuição normal, ou transformar algumas das variáveis X, né, explicativas, porque tem alguma relação não linear, por exemplo, para a gente corrigir. E aí, ajustando assim, tudo bem, chegamos no nosso modelo. E agora, será que ele é bom ou se ele não é, né? Então, a gente faz o diagnóstico. Primeiro, o nosso modelo, ele se ajusta bem aos nossos dados observados? Por exemplo, quanto que as variáveis X explicam os do Y, no coeficiente de determinação, né, que é o R²? Será que o nosso modelo é melhor do que uma média? Para inferir os dados? Aí a gente faz o teste F, né? Será que cada um dos parâmetros do nosso modelo, ele realmente é significativo ou a gente poderia excluir ele fora? Aí a gente faz os testes T para os coeficientes. E assim por diante. Tudo que a gente foi vendo, né, ao longo das últimas aulas, todos os testes. A gente olha a multicolinearidade, que é o flator de influência da variável FIV, né, que em inglês é RIF, no caso. Que, assim, embora, se tiver multicolinearidade, a gente consegue prever o nosso Y, não é o problema. Mas a gente tem dúvidas sobre, realmente, se a gente consegue separar essas nossas variáveis X, porque elas podem ser muito semelhantes entre si, né? É difícil de separar qual que é o papel de cada um. E a gente viu a análise dos resíduos também, que é uma das suposições, né, para a gente poder generalizar os nossos dados da amostra de população, que tem a ver, assim, será que tem valores atípicos? E a gente vai ver um pouquinho mais essa parte de análise de resíduos para a gente fazer um gancho para quando que a gente costuma precisar de usar dados espaciais. Então, a gente viu alguns casos, né, que a gente plota, assim, a variável, uma das variáveis, a saída do modelo, ou alguma outra variável, e os resíduos, né? E quando a gente vê, às vezes, o nosso modelo é linear, mas os nossos resíduos dão um formato curvo. Isso acontece quando a gente não consegue tratar muito bem a questão das relações lineares, né? Tem uma relação que é não linear e que talvez a gente precisasse ajustar o nosso modelo, fazer uma transformação nas nossas variáveis para retirar. Quando a gente faz essa não linearidade, a gente viu que ele cria uma autocorrelação dos resíduos, ou seja, eles estão todos para baixo, todos para cima, eles não estão mais aleatórios, né? Isso é um problema para a gente expandir os nossos dados, fazer uma inferência, né? Para outros dados. Nós vimos, assim, que a ideia é que os resíduos, eles têm uma distribuição normal, muitos resíduos com pouco erro, né? Erro zero, né? Se possível. E menos resíduos com erros maiores, tanto negativo quanto positivo. Esse é o objetivo, né? Do nosso modelo. A maioria dos pontos tem menos erros, né? E fazia uma questão da homocedasticidade e heterocedasticidade também, né? No caso, esse aqui é a heterocedasticidade, no caso, né? No caso, porque ele não está distribuído de forma homogênea ao longo da saída do modelo, ele está mais, com menos dados aqui, mais disperso aqui, né? Isso também não é algo bom, porque é como se você estivesse pesando mais de um lado da balança do nosso modelo, se você for a balança, né? Jogando mais pontos de um lado e menos de outro. Então, esses aqui vão acabar influenciando mais esse lado de cá, menos pontos, enquanto aqui vai ter mais pontos influenciando o lado de cá. Então, não é um modelo balanceado, né? E a gente viu a questão dos valores artíficos. Às vezes, pode ter um ponto que ele escapa do nosso modelo, né? um ponto que o nosso modelo consegue prever muito bem a maioria dos casos e aí um caso que ele não consegue. E a gente tem que investigar com mais cuidado que caso que é esse. Por que o nosso modelo não consegue prever, né? E a gente viu, assim, que esse não é o único tipo de análise para valores atípicos, né? Pode ser que a gente viu também algumas medidas de influência também, que às vezes pode ter um pontinho que está próximo, mas que ele está influenciando muito o nosso modelo, né? E que se a gente tirar ele fora, o nosso modelo mudaria completamente. Então, que aí tem outros, distância de cu, essa questão de defeat, né? Que quando a gente tira o caso, o que é que muda no nosso modelo, na predição dele, ou nos coeficientes, o DF e o Berta. A gente viu isso, né? E a gente viu essa questão de quantos resíduos são autocorrelacionados entre si, né? Que é um caso quando estava aqui na não-linearidade, né? Mas que mesmo numa situação linear, às vezes, a gente vai ter os resíduos, às vezes, pendendo mais para um lado, pendendo mais para o outro. Isso é uma coisa que a gente também não deseja. A gente deseja que eles estejam, né? Tanto para cima, quanto para baixo da reta o tempo todo. Que eles não estejam pertinhos acima dos outros e longe da reta, né? E tem um teste que a gente viu na SPSS, que é o teste de Durbin-Watson, para ver se eles realmente estão relacionados entre si, né? Esses resíduos ou não. que ele tem que ficar entre 1 e 3, né? O valor do teste para a gente achar que tem menos problema. Aqui a gente está falando dos resíduos estarem autocorrelacionados em relação à saída, né? Do modelo. Mas também tem um outro caso de autocorrelação que a gente viu na disciplina que é a autocorrelação espacial. Que é quando se a gente colocar os nossos valores no mapa, às vezes o erro pode estar mais positivo em uma região, menos negativo na outra, ele pode mudar ao longo do espaço. Que aí é um pouquinho que a gente viu da autocorrelação espacial. Se a gente poderia fazer um mapa dos resíduos e tirar o índice de moro dos nossos resíduos. Que é algo que a gente vai começar a ver nessa aula. Só dando a deixa. Agora depois a gente vai ver com mais detalhe. Só para falar assim, essa questão da autocorrelação ela vale tanto para a saída do modelo quanto a gente também tem que ver ela no espaço também. Que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então esse seria o modelo mais adequado. Bom, a gente tem que ver essa questão que quando a gente trabalha com dados espaciais a gente acha que a gente quer que fosse homogêneo no espaço. O ideal. Que a gente pudesse trabalhar com uma tabela no SPSS e ignorar o espaço. Mas de vez em quando tem um efeito quando a gente vê na vida real que está distribuído no espaço. E se a gente não modela esse efeito do espaço nas nossas variáveis o nosso modelo ele vai ficar menos eficiente. Ele vai começar por exemplo a achar que é tudo igual mas aí num canto do mapa onde tem uma coisa acontecendo naquele lugar o nosso modelo não vai dar certo. Então essa questão de analisar esses efeitos espaciais essas tendências de mudanças graduais no espaço ou então de agrupamentos no espaço é algo que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Quando esses efeitos espaciais acontecem normalmente a gente trabalhar só com uma planilha de dados uma tabela ignorando a localização vai fazer o nosso modelo ser menos eficiente e se você quiser por exemplo prever fazer a inferência da amostra para a população tem uma grande chance dele dar errado porque você vai pegar uma amostra que se você não pensar a localização de onde peça esse novo dado que você está trazendo como o efeito está variando no espaço você faz um dado em São Paulo aí vai pegar uma outra amostra um outro dado em São Bernardo do Campo por exemplo às vezes tem um efeito no espaço diferente diferenças espaciais entre São Paulo e São Bernardo do Campo e aí isso pode fazer o nosso modelo ficar menos eficiente se a gente não usar o espaço então como que a gente verifica por exemplo pensando na análise dos resíduos se o nosso modelo está eficiente no espaço ou não a gente faz isso essa autocorrelação dos resíduos então a gente pega o resíduo para cada caso cada elemento que a gente tem por exemplo cada setor sexitário cada cada por exemplo cada município cada estado cada um tem a sua unidade de análise que vocês estão fazendo nos trabalhos e ver o que está errando em cada lugar e aí por exemplo vocês aprenderam a fazer a autocorrelação espacial no Geoda já naquela aula que a gente fez você calcular o índice de Moura desses resíduos ou seja será que o resíduo dos vizinhos é semelhante com o resíduo que está em cada caso ou será que é diferente o resíduo que não tem a ver com a proximidade então por exemplo se o modelo ele erra muito em um elemento será que ele erra também nos vizinhos dele ou será que não é isso que a gente precisaria investigar se esse erro está relacionado com os vizinhos é importante a gente usar modelos espaciais então por exemplo uma dica para vocês fazerem no trabalho de vocês a gente pega faz por exemplo no SPSS a nossa regressão vocês viram que a gente pode gravar na tabela que a gente fez na semana passada nós podem gravar na tabela os resíduos fazer mais uma coluna a gente tem o X tem o Y a gente cria uma coluna com os resíduos que é o erro do nosso modelo para cada elemento cada linha da tabela aí a gente faz a união no QGIS com o ShakeFile para a gente conseguir jogar esses resíduos dentro do ShakeFile e visualiza no Geoda e faz o índice de Mora para ver se tem uma autocorrelação espacial ou não se não tiver é a primeira dica de que talvez não precisa usar modelos espaciais se tiver autocorrelação espacial significativa aí a gente pode achar assim então vamos tentar fazer um modelo espacial para ver se melhora o nosso modelo então para dar um exemplo para vocês suponho que a gente fez uma regressão por exemplo que a nossa variável X é a densidade em São José dos Campos esse exemplo o município de São José dos Campos setores censitários e a gente tem a densidade populacional em 1991 e quer ver se ela explica o crescimento populacional de 91 até 2000 então essa é a ideia será que as áreas mais densas são as que cresceram mais ou será que são as áreas menos densas que cresceram mais né fazer esse tipo de avaliação e aí esse é o erro do nosso modelo então vocês veem aqui na legenda que os lugares que deu azul significa que o nosso erro é negativo ou seja o nosso modelo falou que era um valor né mas na verdade deu menos o valor do nosso modelo do que o que foi observado e os vermelhinhos são os lugares que deu um erro positivo o nosso modelo prevêu a mais do que era esperado né mais crescimento do que era esperado e os branquinhos são os onde não ocorreu um problema onde o nosso modelo acertou mais ou menos olhando aqui vocês acham que existe uma autocorrelação espacial nesse mapa dos nossos resíduos sim por que? onde? os valores correspondentes eles estão próximos assim onde mais ou menos no mapa? na região norte oeste tem muitos azuis né aqui aqui assim na região sul mais vermelhos aqui né flores menores isso exatamente então a gente vê que inclusive tem uma transição gradual do maior para os menores né que passa do azul para o branco para depois chegar no vermelho né então parece que existe tanto agrupamentos quanto transições graduais então tudo leva a crer que tem uma autocorrelação espacial aí se a gente faz o teste do índice de Moran global deu 0,45 ou seja positivo né e fazendo o teste de pseudossignificância lá no geoda deu que ele foi significativo com mais de 95% de de confiança né ou seja 5% de erro de que isso poderia acontecer o acaso então provavelmente isso não é o acaso né existe uma realmente uma relação espacial dos resíduos então a gente vê assim se a gente usasse o nosso modelo né para prever o crescimento dependendo da região que a gente pegasse alguma amostra a gente poderia ter uma tendência de erros diferentes então vocês entenderam um pouco essa ideia de autocorrelação dos resíduos o que que significa o nosso modelo ele erra em uma certa direção em uma região erra em uma outra direção em outra região e isso é uma falha do nosso modelo né a ideia e da mesma forma que a gente estava querendo que ficasse assim na saída do nosso modelo né no mapa a gente também queria que fosse mais ou menos aleatório que não tivesse a ver com o espaço o erro do nosso modelo então a gente precisa de usar técnicas de modelagem espacial para conseguir corrigir esses erros espaciais do nosso modelo para melhorar a nossa capacidade de predição Oi pode falar a questão de existir uma auto-relação espacial se vai ser no caso dos resíduos ou no caso dos dados em cenas variáveis não a gente vai investigar um pouquinho mais ao longo da aula mas é uma boa pergunta assim se tiver uma ela vai ser um problema quando for dos resíduos certo quer dizer mostrando que o nosso modelo está errando para um lado em uma região errando para o outro em outra mas pode ser assim se as suas variáveis preditoras tiverem autocorrelação espacial você pode usar isso como uma informação para o seu modelo para melhorar o seu modelo mas talvez pode ser que as suas variáveis tanto a X quanto a Y tenham autocorrelação mas como as duas tem uma relação semelhante no espaço na hora que você fizer o seu modelo ele vai prever bem mesmo sem usar nada nenhuma informação do espaço é que se o seu modelo está errando em relação ao espaço aí você vê no resíduo esse aqui é um pouco é o ponto mais crítico é lógico que se tiver alguma variável com a relação espacial você pode usar isso a seu favor se você conhecer as técnicas de modelagem espacial mas não não significa necessariamente um problema tá isso exatamente vai fazer o join no QGIS para jogar junto com o shapefile e aí você abre no geode e faz a visualização você pode visualizar no QGIS também mas só que no geode você já faz os testes todos já explora os seus dados seria a equação que chama na adequação é a gente seria mais ou menos assim você tem uma tabela que é a sua variável x a y supõe uma simples no espacial você pode adicionar algumas linhas a mais que seria o resíduo seria a previsão do seu modelo e o resíduo depois você tem que ver lá você pode colocar tanto o seu resíduo padronizado quanto o seu resíduo sem padronizar se você quiser o resíduo bruto resíduo bruto é esse menos esse aí você pode também padronizar para tirar a auto-convelação espacial não depende muito se ele estiver padronizado ou não não vai fazer tanta diferença ele ser padronizado é interessante porque você tem uma referência se ele está acima de 3 você tem que tomar mais cuidado com ele né isso isso se você colocar na opção no SPSS de gravar na tabela né fazendo isso aí ele cria as colunas é isso mesmo é bom então a gente viu nesse caso aqui que os resíduos eles não são independentes espacialmente então a gente tem uma violação da nossa premissa quer dizer da nossa suposição de que seria um bom modelo e aí a gente vai ter que a gente vai falar assim olha a regressão clássica do SPSS por exemplo ou de algum outro programa que faz essa regressão sem usar o espaço ela tem uma falha né que a gente viu e aí ela pode ser insuficiente para explicar os nossos dados então e agora o que a gente faz aí a gente tem vários modelos que a gente vai ver nessa aula então a ideia da regressão espacial é fazer um modelo que incorpora essa estrutura de dependência espacial seja das variáveis ou dos erros do modelo e que ela consegue usar essa questão da similaridade entre os vizinhos para a gente conseguir explicar melhor os nossos dados e para fazer isso gente assim a gente tem que mostrar que estrutura que é essa e aí vocês lembram que a gente viu que a gente tinha vários tipos opções de fazer matriz de vizinhança que ela pode ser com uma ordem só duas ordens pode ser baseada em distância em contiguidade queen torre rainha e torre então isso a gente tem que fazer por testes fazer testes e ver qual que é a estrutura espacial que é a melhor no nosso modelo ver essas várias opções de matriz de vizinhança ver qual que cria que tem o índice de mora mais mais evidente com maior que seja significativo se a gente mostrar assim existe e é significativo aí a gente usa para aprimorar o nosso modelo essa que é a ideia então assim tudo bem vamos supor que eu nunca estudei modelo espacial então não posso fazer modelagem estatística lógico que pode mas eu estou mostrando para vocês algo que melhora o modelo de vocês principalmente quando a gente está trabalhando em dados espaciais territoriais por isso que é importante essa aula então assim existem dois modelos de regressão espacial que são os globais e os locais e é interessante que a gente também viu isso na aula de autocorrelação espacial vocês lembram tem a autocorrelação global que é o índice de moro global e tem a autocorrelação local que era aquele que a gente vê os agrupamentos vê se em cada local parece com os vizinhos alto alto baixo baixo e aí a regressão ela vai seguir mais ou menos na mesma linha a gente tem o global que é o seguinte a gente tem uma equação para o nosso modelo inteiro e que com essa equação a gente tem que explicar o nosso modelo inteiro inclusive ela usa ele usa o modelo o dado de autocorrelação espacial do modelo inteiro ou seja o índice global de moro por exemplo ele vai usar ele como referência que valeria para o nosso modelo inteiro já os locais a ideia é que a nossa equação ela muda no espaço isso significa que se a gente a gente pode fazer uma regressão uma equação que explica mais um cantinho do nosso mapa uma outra equação que explica outro cantinho uma outra que explica o meio esses nossos parâmetros quando a gente fala o y é igual ao ax mais b por exemplo esse a e o b eles podem mudar em diferentes locais do nosso mapa então é uma abordagem um pouco diferente e a nossa autocorrelação espacial ela pode mudar ao longo do mapa também tem um lugar onde são semelhantes outros lugares onde os dados são diferentes entre os vizinhos por exemplo então são duas abordagens diferentes se a gente ver que a estrutura de vizinhança ela acontece no nosso mapa inteiro o global talvez seja bem indicado agora se a gente ver que alguns locais do mapa os dados são similares com os vizinhos mas outros eles são diferentes tem essas mudanças de regimes diferentes em cada lugar do mapa padrões diferentes em diferentes lugares do mapa e talvez os locais sejam mais interessantes então vamos ter só para mostrar para vocês um pouco de diferença dessas duas abordagens do global e do local por exemplo o global ele vai dar uma equação estatística para a região toda já o local ele vai desagregar e vai dar um valor para cada para cada região do nosso mapa às vezes até para cada elemento do nosso mapa vai ter uma equação diferente então no global a estatística nunca é mapeável a gente vai ter um erro quadrado a gente vai ter o coeficiente tudo vale para o modelo inteiro para o local a gente pode mapear então mostrar nesse lugar do mapa vale mais isso nesse outro lugar do mapa vale mais aquilo diferenciar no mapa e é um pouco isso que vai levar essa questão gente sem conversa beleza então a gente para a regressão global a gente procura similaridades ou seja algo que pode explicar a nossa população inteira no local a gente procura diferenças então a gente procura onde que está diferente as coisas no nosso mapa e aí então a global ela procura leis que podem ser aplicadas a tudo e o local vai procurar por exemplo exceções valores artípicos agrupamentos hotspots que são exceções ou diferenças nos mapas então por exemplo o global tem a regressão clássica que não incorpora o espaço mas ela vale para todos os nossos elementos e a gente vai ver dois tipos o special lag e o special error que também são dependem da autocorrelação espacial mas global né e a gente vai ver um tipo que a gente vai treinar mais e outro um pouquinho menos que é o GWL que é o Geographically Weighted Regression ou regressão ponderada geográfica e o de regimes espaciais que eu vou comentar um pouquinho com vocês nessa aula também então a gente vai aprender essas duas técnicas e na aula que vem aqui na terça-feira a gente vai aplicar e fazer uma prática dessas técnicas então vamos começar com os modelos globais modelos espaciais globais a ideia é o seguinte que a gente tem um parâmetro por exemplo o índice de Mona por exemplo global que vai mostrar a autocorrelação espacial do nosso mapa se é maior se é menor por exemplo mas que vale para o nosso mapa inteiro e aí a gente vai ter dois tipos que é o Spatial Leg e o Spatial Arrow o Spatial Leg ele aí eu acho que Mariana não é? a gente entra um pouco naquilo que você estava perguntando o Spatial Leg ele aproveita se as suas variáveis de entrada do modelo se elas têm autocorrelação entre si o Spatial Arrow ele trabalha a autocorrelação dos resíduos que é o dos erros do modelo então são dois modelos a gente fala que ele são algumas vezes em alguns lugares de tanta forma que eles são autoregressivos porque ele parte da autocorrelação espacial então ele não usa só a variável X para prever o Y mas ele usa dados do próprio modelo por exemplo os erros para calibrar o próprio modelo por isso que ele chama autoregressivo ele olha sobre ele mesmo recupera esses dados dele mesmo para melhorar o modelo e aí a gente tem no nosso curso a gente vai trabalhar com os espaciais mas existem modelos por exemplo autoregressivos no tempo por exemplo séries temporais também mas que a gente não vai trabalhar no nosso curso mas assim é a mesma coisa essencialmente só que a gente está trabalhando com latitude e longitude se a gente substitui um dos eixos por tempo por exemplo a gente tem um autoregressivo sobre o tempo é só uma questão de matemática o eixo é latitude e longitude ou é tempo por exemplo matemática a gente trabalha com eixos estatística também no caso bom então a gente tem um modelo que ele parece muito com um modelo de regressão a gente tem o y que a gente quer prever isso é do special lag no caso a gente tem o erro que todo modelo vai ter um erro o nosso resíduo esse xb ele não significa que é um parâmetro só aqui é como se fosse pode ser o x a vezes x a mais b pode ser por exemplo a gente pode colocar um x2 aqui com c não tem problema na verdade isso aqui está falando é o grupo dos parâmetros do nosso modelo que era de uma regressão normal clássica e essa aqui é a parte da estrutura espacial eu vou decompor cada um para vocês entenderem o rho aqui que é esse p ele é a autocorrelação espacial então para vocês entenderem é basicamente o índice global de Moro então se os nossos dados tiverem uma alta correlação espacial significa que esse peso aqui ou esse aqui vai ser mais alto ele vai influenciar mais o nosso modelo se a autocorrelação espacial for baixa próxima de zero por exemplo aí esse esse bloco do nosso modelo vai influenciar pouco o nosso resultado que é um pouco essa ideia se tem muita semelhança entre os vizinhos então a nossa estrutura espacial vai influenciar muito o nosso modelo se os vizinhos não parecem muito um com o outro aí vai influenciar menos e esse W é o seguinte o W é a nossa matriz de vizinhança que é o que vai falar quem que é vizinho de quem um é vizinho zero não é vizinho por exemplo no modelo mais simples de matriz então significa que para para usar o W a gente vai a gente vai considerar só aqueles elementos que são vizinhos por exemplo para explicar cada cada elemento para eu explicar o Y eu vou explicar vou procurar quais que são os vizinhos e a gente coloca essa notação W Y porque assim é os vizinhos do Y então a gente vai usar além do X das variáveis X e do E a gente vai usar o valor dos vizinhos para calcular o Y então se a gente tiver um mapa supõe que a gente tem um mapa e a gente tem aqui um polígono e os vizinhos dele além do valor aqui para esse elemento a gente tem tanto um valor de Y quanto um de X além de usar o valor de X que tem dentro dele para calcular o Y eu vou usar o valor dos vizinhos a média do valor dos vizinhos supõe para ajudar a calcular o nosso Y baseando nessa ideia de que tem a autocorrelação espacial se tiver muita autocorrelação espacial vai usar muitos vizinhos para inferir o Y se tiver pouca autocorrelação espacial vai usar só um pouquinho dos vizinhos e vai confiar mais no X esse balanço se vai usar mais a variável X ou se vai usar mais os vizinhos está aqui na nossa autocorrelação espacial se o nosso índice de Moran for alto vai usar muito os vizinhos essa que é a ideia então vamos supor para dar um exemplo para vocês por exemplo o valor dos imóveis em uma região a gente tem um pouco essa ideia de que se em uma região que tem muitos imóveis caros se você lançar um empreendimento novo você também pode colocar um preço alto por exemplo então ele é influenciado pelos vizinhos lógico que também pode ter uma outra coisa por exemplo quantidade de vagas na garagem os imóveis que tiver mais vaga na garagem vai ser mais caro então a gente pode fazer um modelo que usa as vagas de garagem e o valor dos imóveis vizinhos por exemplo para calcular o preço do nosso imóvel que a gente vai lançar em um lugar isso por exemplo para mostrar fazer uma tendência a que lugar que eu vou poder fazer lançar um imóvel que eu vou ter um que eu vou conseguir por exemplo mais gente querendo pagar mais caro nesse imóvel por exemplo mas para dar um exemplo prático para vocês bom e aí tem um outro eu mostrei para vocês o special lag o special error já é uma outra questão que é a autocorrelação dos erros que eu tinha falado para vocês o que está por trás do special error a ideia é uma ideia bem diferente da do special lag o special lag é que a nossa variável y afeta os vizinhos o special error ela é uma ideia de que existem variáveis que a gente não usou no nosso modelo porque a gente não consegue modelar o mundo inteiro todos os processos tem coisa que a gente não consegue colocar no modelo mas essas coisas que a gente não conseguiu modelar elas têm distribuições diferentes no espaço então existem variáveis desconhecidas que tem uma distribuição no espaço e que a gente não sabe quais que são e aí a gente fala assim tudo bem eu não conheço essas variáveis desconhecidas que estão afetando o nosso modelo mas eu sei que ela afeta o erro do nosso modelo então pelo erro a gente simula essas variáveis escondidas que a gente não conhece e usa essa distribuição no espaço do erro para a gente prever melhor os nossos dados fala assim olha eu não sei o que acontece naquela região lá noroeste do nosso mar mas eu sei que ela aumenta o erro do nosso modelo tem alguma coisa ali então a gente simula que a gente consegue que naquela região tem alguma coisa que vai que vai alterar o nosso modelo e a gente tenta corrigir o nosso modelo naquela região esse aqui é um pouco a ideia então é uma ideia um pouco diferente e aí a ideia do nosso modelo é é o seguinte a gente tem o y e a gente tem a mesma coisa de uma regressão convencional a gente tem as nossas variáveis x1 x2 x3 com os parâmetros aqui aqui que está resumido pode ser simples múltipla pode ter o interceptor ou não o b0 mas aqui está tudo resumido e a gente tem um erro esse erro é que aí a gente vai dividir ele em dois a gente tem o erro que a gente consegue trabalhar na estrutura espacial e um erro que é um porque mesmo que a gente consiga simular corrigir o nosso modelo a partir dos erros ele nunca vai ser perfeito também então sempre vai ter um errinho no final também que mesmo levando em consideração os vizinhos a gente o nosso modelo vai ter um certo erro não tem jeito então o errinho que ainda escapa fica aqui do lado de cá no fundo a gente junta esses dois e coloca aqui estão vendo o ezinho e esse de cá então a gente coloca esse mais esse mais esse e essa ideia do rho w e é muito parecida com a do special lag primeiro o e aqui é os resíduos no caso e aqui é os vizinhos a média dos resíduos vizinhos e aqui é o rho que é a autocorrelação espacial dos nossos resíduos então se antes olhando aqui no nosso mapinha que a gente estava conversando aqui a gente usava a média a gente usava os valores do y y y y y que era no special lag agora o que a gente vai fazer a gente não vai usar o y e a gente vai usar o erro 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 e erro então a gente vai usar o valor do x para explicar o y e o erro dos vizinhos para explicar o y e aí vai entrar a mesma coisa se esses erros tiverem uma alta correlação espacial eles vão influenciar muito o nosso valor do nosso modelo se os erros tiverem uma baixa correlação espacial mais próximo de zero os erros vão influenciar pouco o nosso modelo por causa do rho né e o w só para falar quais que são vizinhos ou não que é a nossa matriz de vizinhança então é muito semelhante essa de cá só que é os vizinhos do y os valores do y dos vizinhos e aqui é os valores o resíduo dos vizinhos mas um é muito semelhante a estrutura das equações é muito semelhante mas a hipótese que está por trás é muito diferente por exemplo o o x esse aqui é que tem uma que tem variáveis escondidas que a gente não consegue modelar e o spatial lag é o seguinte a gente está falando que a nossa variável de saída ela tem uma distribuição no espaço né que influencia no espaço então são duas hipóteses diferentes mas que às vezes até o resultado sai muito semelhante também entre as duas e aí sim qual que é a melhor qual que a gente usa então né uma primeira ideia que a gente pode ver é fazer o índice de mora do y e dos resíduos se o nosso se o o nosso índice de mora é alto para o valor para o y né para a nossa variável y então o spatial lag tem uma tendência a ser uma boa opção e se o nosso resíduos tiverem uma autocorrelação muito mais forte do que o y por exemplo então o spatial erro parece ser mais vantajoso então a gente começa fazendo isso a autocorrelação especial do y e dos resíduos só para a gente ter uma primeira ideia né o que que parece ser mais vantajoso de usar mas existe um um diagnóstico que ele é mais robusto que ele vai dar um índice vai fazer um teste estatístico para falar qual que é melhor é o que a gente chama de multiplicadores de langrante que ele vai fazer o seguinte ele vai fazer testes de hipótese né para ver qual que é o melhor modelo baseado assim baseado nisso que eu falei para vocês tem autocorrelação dos resíduos tem autocorrelação de y vai comparar um com o outro e vai dar um valor para a gente para falar assim se realmente ele compara se o special lag é melhor que uma regressão convencional ou se o special error é melhor que uma regressão convencional ele faz essa comparação igual o teste F compara nossa regressão convencional com a média o multiplicador de lagrante ele compara tanto o special error quanto o special lag com o modelo convencional para ver falar assim olha com 95% de confiança eu acho que é melhor você usar esses modelos espaciais ou um ou outro e aí ele faz um teste tanto para o lag quanto para o error e a gente vê qual que vale a pena a gente usar e aí tem um procedimento que eu vou mostrar para vocês no fluxograma que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem é o seguinte primeiro a gente faz a regressão convencional isso faz parte do teste no caso que é sem usar o espaço aí a gente roda o teste de multiplicadores de lagrante para ver se o special error melhora ou se o special lag melhora ele cria dois indicadores dois testes um para ver se o special error melhora o nosso modelo e outro para ver se o lag melhora e aí faz o teste a gente tem que ver deu significante cada um deles ou não deu significativo com 5% de margem de erro né se nenhum deles deu significativo então significa que é melhor a gente manter a regressão convencional não usar o modelo espacial porque ele não está mostrando que melhora os nossos dados então é melhor a gente ficar com o mais simples né às vezes o mais simples é melhor se os dados dos espaciais estão complicando muito o nosso modelo e não parece melhorar muita coisa a gente mantém como convencional não incorpora o espaço se um dos dois só deu significativo se só o erro ou só o lag deu significativo aí a gente usa só o que deu significativo se for o erro a gente usa o special error se foi o lag aí a gente usa o special lag então se só um dos dois deu significativo a gente já sabe qual que é melhor e o que acontece se os dois derem significativos né aí tem um outro teste que é o teste seguinte que chama LM robusto a ideia do teste robusto embora a gente não entrou isso muito no nosso curso existe todo um ramo da estatística que chama estatística robusta que é uma estatística se a gente tentar simular o mesmo modelo mas de uma forma que ele seja menos influenciado pelos valores atípicos então tem várias técnicas robustas por exemplo em vez de usar a média alguns usam a mediana porque a mediana é menos afetada por valores atípicos por exemplo ou então exclui os valores atípicos e roda o nosso modelo sem os valores atípicos por exemplo tem algumas técnicas que usam isso então ele usa esse tipo de técnicas robustas né pra falar assim tudo bem os dois deram bons né mas e se a gente excluiu a influência dos valores atípicos os dois continuam significativos ou não e aí tem que ver se o erro robusto for significativo usa e se o outro se o lag for significativo aí usa o special lag do mesmo jeito é mais assim quando os dois deram significativo a gente faz um teste a mais só pra certificar com mais segurança e se os dois deram significativos aí gente é melhor fazer uns dois e depois comparar os resultados pra ver qual que é mais eficiente né porque aí assim tá parecendo que os dois são bons aí a gente tem que rodar os dois e ver realmente qual que é melhor então vocês estão vendo que tem todo um caminho né que é que vocês vão ter que fazer também pros dados do trabalho de vocês também pra definir se no trabalho final de vocês vocês vão usar modelos espaciais ou se vocês vão manter como uma regressão convencional no final das contas que seria o caminhozinho de cá né ou se vocês vão usar os dois ou vão usar só um deles né o special leg ou o special erro então vocês vão poder fazer esse tipo de análise isso gente a gente tá falando se existe uma estrutura global de correlação não tem a ver com os modelos locais aí os modelos locais é uma outra um outro pensamento a gente tá falando de modelos globais até agora tá bom então assim comparando special leg e special erro eles são diferentes mas eles são muito tem semelhanças mais na equação e sempre essa ideia de que tem um índice que ele é estacionário ou seja ele vale aquele índice de mora a ideia é que ele vale pro nosso mapa inteiro né todo o nosso mapa segue o mesmo padrão espacial de semelhança entre os vizinhos e ele calcula tudo em um parâmetro só por exemplo o índice global de mora né que dá a autocorrelação dos nossos dados é só que nem sempre isso é verdade e os casos por exemplo em que o mapa ele se comporta diferente em diferentes regiões né uma os vizinhos são semelhantes num lugar outro no outro não dá aí a gente usa a regressão espacial local que usa os indicadores locais lembra que a gente vê o índice de mora no local né quer ver o quanto que cada elemento é semelhante aos vizinhos a gente também pode pensar um pouco nisso só que pensando na regressão e aí tem técnicas diferentes que vão tratar com isso né então por exemplo só pra relembrar pra vocês esse aqui é um mapa que fez o teste do daquele lisa né do índice local de mora pra exclusão espacial no pra exclusão social em São Paulo e aí ele mostrou que em alguns lugares específicos de São Paulo aqui 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 existe uma relação forte entre os vizinhos mas nessas áreas brancas não tem então vocês acham que um índice só global de mora não vai conseguir ser eficiente pro nosso mapa não vai né ele vai funcionar talvez aqui aqui e aqui mas nessas áreas aqui ele não vai funcionar muito bem então quando a gente faz um uma primeira ideia pra vocês verem se realmente assim se vale a pena usar um modelo espacial local no caso a gente já viu os globais né se a gente quiser saber será que a gente vale a pena usar um modelo espacial local a gente faz o nosso lisa maps e se aparecerem agrupamentos separados de outras áreas do mapa então provavelmente vale mais a pena a gente usar um modelo de regressão local e não um modelo global porque é como se o nosso mapa é diferente em áreas diferentes então aí a gente é uma outra coisa pra vocês fazerem ou seja vocês pegaram os dados de vocês os resíduos ou a variável y viu que ela tem agrupamentos então tá mais pra gente usar um modelo de regressão espacial local local que a gente vai ter as outras técnicas então tem dois tipos diferentes que a gente vai ver na nossa disciplina um é os modelos discretos que seria o dos regimes espaciais a ideia dos regimes espaciais é que o nosso modelo ele muda bruscamente em diferentes regiões ou seja divide em zonas o nosso mapa e pra cada zona do nosso mapa a gente vai ter um modelo diferente e tem o modelo de efeitos espaciais contínuos contínuos é o seguinte que as nossas relações entre os elementos elas mudam gradualmente ao longo do mapa que aí assim numa região do mapa é de um jeito não há outra extrema oposta é de outro mas no meio do caminho o nosso modelo ele vai mudando aos pouquinhos porque a relação entre as divizinhanças vai mudando aos poucos também e aí a gente vai ver essa geográfica então a ideia do regime espacial vendo cada um deles primeiro o regime espacial primeiro é isso a gente tem um mapa e aí nesse mapa a gente vai dividir em zonas e pra cada zona a gente usa uma regressão convencional então por exemplo essa região aqui eu tenho uma equação essa aqui eu tenho outra essa eu tenho outra isso é relativamente simples dá pra fazer até no SPSS se você tiver uma coluna falando qual que é a região de cada de cada elemento seu que pode ser por exemplo qual que é a cidade do seu setor censitário qual que é a região do Brasil que é o seu município por exemplo você pode separar em tabelas diferentes uma pra cada região e fazer um pro nordeste do Brasil outro pro sudeste outro pro sul por exemplo e cada um talvez os parâmetros o A e o B o alfa e o beta da nossa regressão ele vai dar diferente e aí você consegue fazer um modelo que talvez ele explique melhor do que se você usasse uma equação única pra todos os seus dados com isso a gente consegue melhorar o nosso modelo usando o espaço de uma maneira relativamente simples e aí vocês podem pensar melhor assim ah então nessa região por exemplo pensando nosso exemplo lá da renda a renda influencia mais no nordeste no sul aí influencia menos aí vai ter uma outra variável que é a proporção de abastecimento de água que vai influenciar mais por exemplo e aí a gente consegue ver essas diferenças de uma região pra outra vocês estão vendo essa ideia de que no global a gente pensava a região como um todo na regressão local no caso a gente está querendo ver as diferenças entre cada região o que é essa diferente dessa de cá será que se a gente diferenciar a gente consegue explicar melhor do que se a gente colocasse tudo num pacote só essas são as questões desse tipo de modelo e aí pode existem várias técnicas de regionalizar uma é a gente pegar regiões que já existem por exemplo igual eu falei pra vocês sudeste do Brasil nordeste sul que a gente acha que elas foram divididas porque existem características socioeconômicas diferentes pra cada região pode ser que seja um zoneamento ambiental um zoneamento social por exemplo que já existe por exemplo zonas do plano diretor por exemplo que já dividiu a cidade porque sabe que existem dinâmicas diferentes aí a gente usa elas isso a gente está incorporando conhecimento que vem de fora do nosso modelo pra fazer essas zonas hipóteses que a gente tira de fora a gente também pode pegar hipóteses que vem dos nossos dados por exemplo se a gente faz um mapa de cluster por exemplo esse aqui por exemplo mostra que tem agrupamentos a gente pode por exemplo delimitar as nossas zonas aqui por exemplo com os nossos alto-alto baixo-baixo e fazer um regime pra cada um e outro regime pro branco por exemplo e fazer uma equação pra cá uma equação pra cá uma pra cá e outra equação pra esse círculo aqui por exemplo ou uma pra parte de cá e outra pra parte de cá a gente pode dividir em regimes que foi mais ou menos o que foi feito nesse mapa aqui com base nisso dividiu em diferentes áreas com base em características similares e aí usa elas pra fazer uma equação pra cada região a gente vai ver mais acho que vai ser na quinta-feira que vem outras técnicas que também ajudam a gente a fazer esse tipo de zoneamento que a gente chama de análise de agrupamento e regionalização que a gente pega os nossos dados e tenta criar grupos com características similares e aí a gente pode usar elas pra fazer nossa regressão por regimes por exemplo por partes diferentes então essa é uma estratégia uma estratégia relativamente sim o difícil é mais a gente definir quais vão ser as zonas do que rodar o modelo de regressão desde que a gente tenha pelo menos uma certa quantidade de elementos em cada grupo porque vocês viram que a gente precisa ter uma amostra pra rodar uma regressão se a gente fizer uns grupos muito pequenininhos com 3, 4 só aí vai ficar muito difícil a gente criar um modelo estatístico tem que ter uma quantidade mínima em cada zona isso às vezes por exemplo poderia levar a gente a dividir só em 3 em vez de 10 aqui por exemplo em São Paulo e aí a gente pode pensar se fosse dividir só em 3 quais que seriam classe alta média e baixa por exemplo círculo consenso alta média e baixa por exemplo na periferia poderia ser uma proposta também diferente pra gente usar como regimes espaciais por exemplo então daria pra pensar esse tipo de coisa né é bom e e aí a gente eu queria voltar um pouco pra gente pensar assim tudo bem eu mostrei pra vocês um modelo local e alguns modelos globais mas como que a gente compara uns com os outros então seria mais ou menos isso primeiro faz a análise gráfica dos resíduos né aí a gente vê mapeia os resíduos vê se eles têm auto-correlação espacial eu mostro aquele exemplo de São José dos Campos pra vocês né se os resíduos estão correlacionados ou não faz o índice de mono dos resíduos pra ver se eles têm uma auto-correlação e aí a gente vê se os indicadores de qualidade do modelo estão bons será que melhorou o nosso R² por exemplo ou piorou né só que por o R² nosso coeficiente de determinação ele é interessante se ele melhorar é lógico porque o nosso modelo está explicando mais mas ele não deve ser a nossa única base o nosso único critério pra escolher entre o modelo espacial e a regressão convencional por exemplo ou entre diferentes modelos espaciais por quê? porque quando a gente trabalha com o modelo espacial eles são muito complexos e quanto mais complexo ao modelo mais incerteza a gente tem lembra que eu tinha falado isso pra vocês em relação a adicionar muitas variáveis muitos parâmetros muitas variáveis X vai ficando muito complexo vai aumentando a incerteza do nosso modelo e isso incluindo aquelas termos espaciais auto-correlação vai ficando mais complexo ainda quando quando isso acontece a gente usa um outro índice que é o A e C que é o critério de informação de Arcaic que ele faz o seguinte ele vê o quanto que o nosso modelo explica mas ele coloca uma penalidade em relação a a complexidade do nosso modelo então pode ser que o nosso modelo ele explica melhor mas ele é tão complexo que ele vai criar uma penalidade pra falar assim olha então ele não é tão bom igual o outro que é mais simples então hoje em dia quando a gente compara modelos muito diferentes entre si por exemplo o espacial e o não espacial o special lag com o special error com o regime espacial a gente prefere usar hoje em dia na estatística esse critério de informação de Arcaic ele é meio que padronizado pra todos os tipos de modelo e aí você consegue comparar melhor um modelo com o outro tem mas ele funciona quando você está trabalhando só com regressão não espacial entendeu com o mesmo tipo de modelo mas você está mudando só os parâmetros por exemplo só colocando mais uma variável outra aí você consegue usar o erro ajustado não precisa usar o critério de informação de Arcaic mas quando são modelos muito diferentes que você muda a filosofia do seu modelo suposições tudo aí o critério de informação de Arcaic ele é mais confiável pra ser utilizado então só pra mostrar pra vocês um exemplo usando por exemplo uma regressão entre renda e longevidade em São José dos Campos supondo então pega o dado que você está censitando veja se onde tem mais renda tem maior expectativa de vida se a gente pega uma regressão simples o nosso R quadrado ajustado que é o que você falou né já pensando nessa questão da quantidade de parâmetros na regressão simples era 0,28 quando fez o Special Leg subiu pra 0,58 então parece que melhorou né então assim o nosso modelo está explicando mais a nossa variável Y a longevidade porque ele incorporou a média dos vizinhos do Y o Special Leg e vamos supor que a gente fez uma regressão de regimes espaciais ou seja dividiu em zonas né e que aí a média do nosso R quadrado ajustado subiu pra 0,8 então talvez foi melhor do que o Special Leg né foi uma boa delimitação de zonas e que o nosso modelo ficou ainda melhor do que o de cá só que isso aqui é interessante pra gente saber o quanto que o nosso modelo está explicando isso é importante mas pra gente escolher entre os três a gente usa o critério de informação de Arcaico que é ele ver a ideia quanto menor o critério melhor é o nosso modelo então por exemplo na regressão cíclica era 379 depois no Special Leg desceu pra 306 e nos regimes espaciais foi pra 260 então esse aqui foi o menor valor então foi o melhor modelo em geral quando o nosso coeficiente de determinação R² ele aumenta a tendência é o nosso critério de informação de Arcaico diminuir porque um está relacionado com o outro mas chega um momento que as vezes tem uma diferença muito pequena no R² mas o modelo fica muito complexo aí pode fazer uma diferença aqui então esse aqui é o mais confiável pra vocês utilizarem e o que aconteceu com o índice de morão dos resíduos que também é um indicador legal pra gente ver se o nosso modelo melhorou na regressão simples era 0,62 então a gente viu que tem uma grande autocorrelação dos resíduos não é um bom modelo espacialmente quando usa o Special Leg caiu pra 0,01 esse 0,01 significa o que? que usando a vizinhança do Y a gente praticamente corrigiu o problema que tinha antes da autocorrelação dos resíduos então uma coisa legal quando vocês fizerem um modelo espacial tenta refazer o índice de morão global dos resíduos pra ver se conseguiu melhorar e aí a gente viu que melhorou e o do regime espacial também melhorou bastante em relação a regressão simples mas não melhorou tão bem então assim por esse pelo critério de formação de arcaico o regime espacial é melhor pra questão do da autocorrelação dos resíduos talvez o Special Leg seja melhor mas como é muito pouca diferença eu acho que no final preferiria o do regime espacial sabe porque ele é mais simples e está muito pouca coisa então assim o índice de morão de 0,01 pra 0,02 não faz nem tanta diferença assim em comparação com esse de cá olha que é 0,62 que era muito maior os dois corrigiram o problema a gente poderia dizer talvez teria que ver por exemplo fazer o teste de pseudosignificância e ver se os dois foram significativos provavelmente seriam ou melhor não seria significativo esse é significativo porque é alto esses são muito próximos de 0 então provavelmente não seria significativo o índice de morão ou seja provavelmente seria 0 né a gente poderia falar não tem autocorrelação espacial bom e agora eu vou passar pra vocês pro último técnico que eu ia passar que é a regressão geograficamente ponderada a ideia dela é a da regressão que eu tinha falado pra vocês vou até voltar aqui que é que os nossos modelos eles mudam gradualmente no espaço né então em vez de fazer uma equação pro nosso modelo inteiro ela vai fazer o seguinte pegar cada pensa que esses pontos aqui pode ser tanto um dado pontual quanto também pode ser por exemplo centróide de um polígono centróide de um setor sensitário centróide de um do município por exemplo é o ponto central do nosso elemento aí pra cada um desses pontos ele vai criar uma equação e é essa equação que vai se ajustar em relação tomando em relação aos vizinhos desse ponto então cada um deles ele vai falar assim pra esse pontinho aqui né pra esse pontinho eu crio uma janela de busca e fala assim com base nesses vizinhos aqui que são próximos eu consigo criar uma equação que explique melhor esse pontinho de cá e aí ele passa pra esse ponto de cá ele vai abrir a janela do lado de cá e normalmente o que tiver mais próximo ele vai levar mais em consideração do que o que está mais distante que é o que a gente chama de kernel né que seria assim quanto maior aqui perto do centro mais importante vai ser pra essa regressão desse ponto e no final a gente vai ter o resultado da nossa regressão pra cada um desses pontos pra cada ponto ele vai fazer um modelo de regressão e aí a gente vai ter uma tabela com o valor do r quadrado dos coeficientes dos resíduos pra cada um dos nossos pontos que vai mudar a nossa equação de ponto em ponto então seria pra eu especificar pra vocês um pouquinho como é que funciona essa questão dessa influência pensa que seria mais ou menos isso agora nesse modelo a gente vai ter uma equação que vai ter as variáveis x pode ser uma ou mais e os erros pra cada um dos elementos pra cada linha da nossa tabela a gente vai ter uma equação dessa diferente por isso que a gente coloca esse izinho aqui que é uma pra cada linha da nossa tabela a gente vai ter uma equação baseada nos vizinhos e é muito parecido com uma equação normal de regressão é idêntica só que vai ser uma pra cada linha falando assim com base nos meus vizinhos eu acho que a variável x afeta y dessa maneira seria mais ou menos isso a ideia e aí assim essa seria uma regressão simples com o preditor que seria pra mesma área só que aí que está o lance da regressão ponderada geográfica que essa aqui numa regressão convencional isso aqui vale pro nosso mapa inteiro pra geográfica ponderada isso aqui vai ter uma pra cada elemento com isso a gente diminui se as nossas relações mudam ao longo do mapa vai diminuir o erro do nosso mapa porque ela vai meio que calibrar o nosso modelo pra cada região do nosso mapa e aí vai dar um resultado mais eficiente bom e aí assim tem essa que a gente chama de Kermel que é essa ideia de ter essa função que sobe que desce falando assim pra aquele ponto acho que eu não é mais fácil mostrar a figura pra vocês aqui seria o seguinte vamos supor que eu quero criar uma equação pra esse elemento que está aqui o x aí eu crio uma função de Kermel que a gente tem que especificar qual que é aí tem várias funções matemáticas gaussiana triangular que no final das contas nem faz tanta diferença de mudança uma pra outra não a ideia básica que está por trás é o seguinte quando está mais próximo do nosso x a influência é mais alta quando está mais longe a influência é mais baixa por isso que o nosso gráfico diminui então por exemplo se a gente tem um município ou um setor sensitário aqui tem um que está próximo e tem outro que está mais longe tem dois vizinhos por exemplo o que está próximo ele vai fazer uma influência grande porque está vendo que ele está mais alto no gráfico aqui o que está longe ele vai ter uma influência menor então quanto mais próximo tiver do nosso ponto que a gente está trabalhando mais esse vizinho vai influenciar e os que estão mais longe vão influenciar menos no final das contas essa é a ideia que está por trás e a gente além de saber essa forma a gente também tem que pensar qual que é a largura dessa nossa sombra e aí vou mostrar um exemplo para vocês a gente pode pensar um quebra que tenha esse raio máximo ou seja quem tiver além desse raio não vai ser considerado para a equação desse elemento aqui ou a gente poderia ter um raio maior por exemplo que pega mais vizinhos essa informação desse raio tem duas maneiras tradicionais de utilizar dentro do modelo de regressão geográfica ponderada uma é o raio fixo que a gente escolhe se a gente quer pequeno se a gente quer longo e aí ele vai usar o mesmo o mesmo forma para cada um dos pontos do nosso mapa e o outro é o que a gente chama de adaptativo que a ideia é assim eu falo quantos vizinhos eu quero utilizar então por exemplo numa área do mapa que os pontos estão mais concentrados olha essa área que tem mais ponto concentrado não tem? aí ele fica menorzinho numa área do mapa onde os pontos estão mais espalhados ele aumenta o nosso raio para conseguir colocar o mesmo número de vizinhos normalmente o do raio fixo ele é mais simples né? mas se acontecer por exemplo os dados de vocês de a distância entre pontos estiver muito concentrada no ponto mais dispersa no outro igual a gente tem aqui nesse mapa de cá talvez o adaptativo seja melhor de ser utilizado às vezes ele demora mais para rodar porque ele é mais complexo mas pensa por exemplo a questão dos municípios do Brasil por exemplo os municípios da Amazônia eles são muito mais dispersos né? entre si do que por exemplo na região sudeste do Brasil e no sul então provavelmente se a gente usar o raio por exemplo no sudeste ele vai conseguir pegar 100 municípios e na Amazônia às vezes não vai pegar vizinho nenhum por exemplo aí talvez fosse mais interessante se for usar para o Brasil inteiro usar um adaptativo falando assim faça um raio que pegue pelo menos 20 vizinhos por exemplo e aí ele vai mudando para cada região do mapa essa que seria um pouco né? essa ideia do adaptativo é? bom então assim vamos vamos pensar agora assim qual que a gente usa se a gente tiver que definir a gente vai usar um modelo local ou um global para o nosso para o nosso modelo qual que é melhor né? a gente já começou a discutir um pouco isso assim que é normalmente o que a gente vê é que o modelo local seja o de regime espacial e principalmente o GWR ele costuma ser dá um resultado assim de explicação muito melhor o nosso R quadrado ele sobe lá no alto só que eles são modelos muito mais complexos e são modelos muito diferentes entre si as suposições são diferentes então assim para a gente comparar normalmente a gente usa o critério de formação de Akaik que é um pouco que eu mostrei para vocês do regime espacial com o Special Leg e no GWR no programa que a gente vai utilizar tem um ICC que é o critério de formação de Akaik corrigido que ele ainda além dele ver essa questão da complexidade do modelo ele leva em consideração também o tamanho da nossa amostra a quantidade de dados do nosso modelo porque se tiver menos do que 120 casos no nosso modelo vocês lembram que eu tinha falado para vocês que quando a gente tem medo de 120 a gente começa a sair da distribuição normal e vira uma distribuição de student que é um pouco diferente da normal então se a gente tiver com menos casos menos de 120 ele faz uma correção no modelo de formação de Akaik se tiver com mais de 120 dados aí o ICC e o ICC normal critério de sem ser correção eles ficam praticamente iguais é só para o caso onde tem muito poucos dados ele consegue fazer mais uma correçãozinha para a gente conseguir ter uma escolher melhor os nossos modelos bom e aí assim para mostrar para vocês um exemplo de uma saída de um modelo de regressão geográfica ponderada esse é aquele modelo que eu mostrei no início para vocês da densidade em São José dos Campos para ver o crescimento populacional só que em vez da gente fazer uma uma equação para o modelo inteiro que era convencional esse aqui é a densidade sobre o crescimento mas com uma regressão geográfica ponderada e aí o que a gente está mapeando aqui nesse mapa é o coeficiente ou seja o quanto que a densidade populacional explica o crescimento populacional e aí a gente vê por exemplo aqui na nossa legenda primeiro que todos os dados são negativos então o que vocês acham que significa ter um coeficiente negativo nesse caso a gente tentou explicar esse em relação a esse e todos os nossos coeficientes deram negativos então a ideia é porque assim para cada setor sensitário ele pegou os vizinhos e determinou nessa vizinhança o quanto que a densidade influencia o crescimento mas o fato de todos serem negativos significa o que gente? ter um coeficiente negativo em uma regressão exatamente foi? negativo então as áreas que tinham menos ocupação eram menos densas em 91 foram as áreas que cresceram mais isso até que tem um pouco de lógica a cidade tende a crescer onde tem espaço vazio para crescer pelo menos dentro de uma tendência de municípios que estão passando por esse praiamento cada município tem uma dinâmica diferente mas São José dos Campos nesse período teve isso só que vocês veem que é diferente em cada região do mapa a gente tem umas regiões onde tem um valor muito forte muito negativo tem umas regiões que estão mais brancas onde quase não fez diferença essa questão da densidade quase não influenciou o crescimento populacional então a gente vê então que existem diferenças espaciais no nosso mapa que existem regiões onde a diferença de densidade é mais relevante para explicar o crescimento populacional e tem regiões que estão menos então talvez nessas regiões aqui existem outros fatores que influenciam seja política pública ou seja a questão de valor imobiliário ou alguma outra coisa legislação de uso do solo que contrabalança essa questão da densidade mas que em algumas regiões principalmente essas duas é muito forte a questão da densidade explica muito a questão do crescimento então vocês veem como a gente saiu da ideia de uma regressão que explica os nossos dados como um todo e passou para uma regressão local que ela explica as diferenças no mapa como que estão as diferenças dentro da nossa área de estudo e aqui seria o mapa de resíduos agora da regressão geográfica ponderada então vocês estão vendo que teve os positivos ou seja que o nosso modelo errou para mais e o azul que é o negativo o nosso modelo errou para menos quando a gente calcula o índice de mona dos nossos resíduos é o 0,04 vamos comparar com os resíduos da nossa regressão convencional que eu tinha mostrado no início da aula lembra o mesmo mapa só que quando a gente usa uma equação para o mapa inteiro esse era o nosso resultado dos resíduos e o índice de moro deu 0,45 quando era a regressão convencional então comparando um com o outro qual dos dois vocês acham que tem que tem mais correlação dos resíduos ou não oi então oi tem mais autocorrelação ou menos o da direita tem mais ou menos mais mais autocorrelação dos resíduos é que o índice de moro deu mais baixo 0,04 não da direita ah da direita isso e a gente vê que antes existia vocês tinham falado que tinha um agrupamento aqui e outros aqui aqui a gente vê que está meio picotado no mapa tem um vermelho aqui um branco depois tem outro azul eles estão mais intercalados entre si e aí isso indica que eles estariam mais aleatórios os nossos resíduos no mapa do que no modelo convencional de regressão o índice de moro quanto mais próximo de 1 maior é a autocorrelação espacial quando a gente pegou os resíduos da regressão convencional e mapeou que é o lado do mapa de cá deu 0,45 quando a gente pegou os resíduos o erro da regressão geograficamente ponderada o GWR ele deu 0,04 mais próximo de zero então significa mais ou menos a autocorrelação espacial é melhor ou pior para o resíduo é melhor porque a gente não quer que o nosso resíduo tenha autocorrelação espacial certo significa que o nosso modelo ele está errando de uma maneira meio aleatória no mapa se você pegar de uma região ou de outra você não tem uma tendência de errar para mais nenhuma para menos na outra região é meio que aleatório já no lado de cá essa região aqui você sempre erra para menos essa aqui você sempre erra para mais então significa que você não está usando a informação espacial bem para prever os seus dados esse aqui como ele já usou o que sobra de erro no modelo fica mais ou menos homogêneo ou meio aleatório no mapa inteiro seria mais ou menos essa que é a ideia você pode pegar de qualquer região que a chance de ser para mais ou para menos é mais ou menos a mesma seria mais ou menos essa a ideia então e aí a gente poderia fazer isso por exemplo para o modelo de regressão por exemplo o special lag o special error e mapear o resíduo e tirar o índice de Moran também do mesmo jeito e ver se ela está melhorando essa questão da autocorrelação espacial dos resíduos do mesmo jeito no caso eu mostrei só com o GWR para vocês nesse exemplo porque para mim vai ter mais sentido no caso escolher o segundo porque se aleatoriamente eu escolhi a região eu teria visível como um portão dos meses próximos e a chance de ir a menor não sei se é o nosso assunto da estreia porque parece que no primeiro caso se eu escolhesse por exemplo aquela região superior ali sem querer ficar aí sendo um rosa mas a região anterior tem um valor muito diferente sim eu acho eu vou tentar explicar talvez eu acho que tentar assim pegar o gancho da sua pergunta então aqui a gente vê que existem tendências do espaço primeiro você tem que lembrar que todo modelo sempre vai ter erro nenhum modelo vai ser perfeito então esse aqui a gente fala que em uma região parece que ele está errando para cima e aqui ele está errando para baixo supõe nesse cantinho de cá aí você fala então eu vou usar essa informação da região para melhorar o nosso modelo não é isso que você está querendo pensando assim isso pode ser útil para a gente depois que você usou essa informação e melhorou o seu modelo vamos supor que você chegou nesse resultado novo resultado de erro do seu modelo porque você já usou a informação da mudança no espaço mas mesmo assim ainda ficou um erro em cada lugar mas aí agora você já usou ela a informação do espaço já melhorou o seu modelo aumentou o r quadrado o coeficiente de determinação ficou tudo melhor ainda sobra um erro nunca vai dar um modelo perfeito seria que está mais próxima a realidade do meu caso mais próxima a realidade ou o que vai estar mais próxima a realidade é o que tiver o maior r quadrado certo? provavelmente os erros aqui se o nosso r quadrado estiver melhor significa que os erros aqui se a gente somar os nossos erros ele vai dar menos erro do que a regressão convencional por exemplo porque você já usou as variações espaciais para melhorar o seu modelo essa que é a ideia mas eu entendo que você vê a tendência espacial e fala assim não, então isso é bom porque eu posso utilizar essa informação mas depois que você utilizar você vai ter um erro também só que vai ser um erro que não vai estar mais distribuído ao longo do espaço que aí seria o caso desse mapa de cá bom, e aí eu vou voltar para o exemplo que eu dei no primeiro dia de aula lembra que eu falei para vocês que era o exemplo de usar a renda per capita para ver o consumo de água então vamos primeiro tentar comparar esses dois mapas primeiro cada um em si tanto a renda quanto o consumo residencial de água tentar aplicar um pouco o conteúdo que a gente viu até agora na disciplina primeiro vocês acham que existe uma alta correlação espacial no consumo de renda não, na variável de renda per capita sim ou não? sim por quê? porque os espaços que estão mais escuros no mapa enfim os dois mapas correspondem a valores de um alto de consumo quanto de alta renda tá, mas pensando só a renda sozinho primeiro você acha que ela tem uma alta correlação espacial com ela mesma? sim tem uma contração de rendas maiores específicas né então os vizinhos tendem a ter valores semelhantes não é isso? tanto para menos quanto para mais e no consumo vocês acham que também tem parece ter alta correlação espacial? menos pouco menos né às vezes tem umas manchinhas com cor diferente né mas parece que ainda tem um pouco né e olhando a localização espacial vocês acham que tem algum padrão semelhante de um para o outro? parece né onde tem o consumo mais alto também tem a renda mais alta né parece que tem isso é a nossa primeira primeiro levantamento né dos dados o fato de a gente querer usar essa como variável x e essa como y né só o fato de a gente já achar que tem alguma autocorrelação no nosso y a gente já poderia falar então talvez o modelo special lag né que leva em relação a vizinhança do y poderia ser utilizado para usar informação especial para prever o y por exemplo né isso já leva uma primeira hipótese que a gente poderia usar mas nesse exemplo a gente não vai usar essa técnica do special lag não aí vamos supor que a gente começa com uma regressão convencional que a gente já fez inclusive em sala de aula né a renda per capita com o consumo de água faz o diagrama de dispersão tem uma regressão que é a fórmula aqui né 4,1 vezes 10 a menos 5x mais 0,04 o nosso r quadrado de 36 e aqui a nossa reta aplicando essa fórmula né essa tendência média a gente viu assim explica 36% não é muito bom mas é significativo e olhando a reta aqui a gente vê que ainda existe uma grande dispersão né talvez será que não poderia ter um jeito de explicar melhor e aí continuando essa regressão simples né que seria o intercepto beta 1 da renda explicando o consumo a gente faz a gente faz o teste f e a gente vê que deu significativo ou seja é melhor do que a média e deu 0,36 só para mostrar isso essa interpretação que vocês já viram né de regressão como que faz o quanto que ficou o beta né o que é de cada um tudo direitinho e aí o que acontece se a gente incluir o espaço né aí esse aqui é o resultado da nossa regressão ponderada geográfica ou seja antes a gente tinha uma equação que era essa equação por todos os nossos dados agora a gente vai ter uma equação dessa para cada município e com base nos municípios vizinhos né e aí tem dois mapas um é o mapa dos coeficientes e o nosso é o nosso mapa do R quadrado o mapa vamos ver um de cada vez o dos coeficientes a ideia é o seguinte quanto mais vermelho maior a influência da renda no consumo de água então ele faz o que é dos vizinhos né e fala assim para esse município aqui com base nos vizinhos se aumenta tanto na renda aumenta tanto na água no consumo de água e aí a gente vê que tem regiões do Brasil onde um aumento na renda aumenta muito o consumo de água outros lugares que estão mais branquinhos né que principalmente no sul do Brasil pode aumentar bastante a renda mas o aumento no consumo de água é relativamente pequeno então a gente vê que não é igual no Brasil inteiro né essa influência da renda no consumo de água e aqui é o nosso R quadrado que mostra o quão bem o nosso modelo explica também então assim com base por exemplo para esse município aqui com base nos vizinhos né será que a renda explica bem a variação do consumo de água em alguns lugares do Brasil o nosso R quadrado vai ser alto por exemplo até 0,5 0,74 por exemplo algumas regiões em outras regiões como no sul do Brasil vai dar aqui 0,02 a 0,20 bem menor né então vocês veem que ele mostra como que o nosso modelo ele é bom em umas regiões e ele é ruim em outras são duas informações diferentes uma é o quanto que a nossa a influência da nossa variável e a outra é o erro né quanto que o nosso modelo erra ou acerta no final das contas e aí a gente pode usar os dois de uma maneira conjugada vocês estão percebendo que aqui antes a gente pensava uma relação geral para todos aqui a gente está querendo ver as diferenças né como que um lugar é diferente do outro no final das contas são duas abordagens diferentes e aí a gente vê por exemplo que a gente já tinha discutido na primeira aula que em Alagoas é onde tem os maiores valores ou seja uma pequena variação na renda aumenta muito o consumo de água e no sul são os menores valores né e que por exemplo em Draipo um real na renda aumenta o consumo de água em 100 mililitros por dia por habitante e em Floriano Peixoto um real na renda aumenta só 10 milímetros né mililitros de água então praticamente 10 vezes a diferença de um no sul e no nordeste vocês verem a ideia do modelo de regressão espacial né tentando mostrar assim como que os efeitos são diferentes em diferentes regiões são duas abordagens um pouco diferentes no final das contas né bom aí para a gente encerrar um pouco a aula a gente vai ver na aula que vem fazer algumas práticas mas eu queria mostrar para vocês um panorama maior de programas que conseguem utilizar essas técnicas então o geoda a gente vai utilizar que a gente vai utilizar mais no curso né a gente já usou o índice de Moro e Lisa Maps mas ele também faz a regressão clássica que a gente fez no SPSS mas o geoda também faz e a espacial por exemplo o lag e o error né esses dois que eu mostrei na aula de hoje e a gente vai fazer a prática com eles na aula que vem tem um programa que na mesma página que baixa o geoda que chama geoda space que ele é um programa mais avançado para fazer regressão espacial ele usa os mesmos arquivos do geoda mas ele não tem interface gráfica ele só abre a tabela e roda a regressão e também a matriz de vizinhança né que você cria no geoda você abre no geoda space e aí ele faz além do special lag e do special error ele faz os regimes espaciais também se você tem uma coluna que fala qual que é a região por exemplo quais são os grupos ele faz uma regressão para cada grupo por exemplo e ele faz várias outras coisas do geoda space que a gente não vai ver no nosso curso mais avançadas né modelos econométricos mais avançados que misturam por exemplo esses três juntos em um modelo só que usa o que a gente chama na economia variáveis endógenas e exógenas dependendo da relações de causalidade são questões mais complexas mas que a gente não vai ver no nosso curso só para mostrar para vocês assim que às vezes se o geoda ficar pouco para vocês passar para o geoda space é um pulinho assim para ver outras coisas mais para frente né na vida de vocês de trabalho de pesquisa então é um caminho para ampliar as capacidades a gente vai ver na aula que vem um programa que chama GWR que é o programa mais utilizado para fazer regressão geográfica ponderada que tem mais opções né mas tem outros que tem por exemplo o QGIS por exemplo dentro da caixa de ferramentas dele acessando o Saga principalmente ele tem vários modelos de regressão clássica GWR regime espacial que você pode rodar tanto pelo QGIS né pela caixa de ferramentas quando está abrindo o programa Saga né você abre o shapefile lá no programa Saga independente e roda também essas mesmas técnicas o Saga ele é muito comum principalmente para usar com um dado raster no caso então o que a gente está fazendo no geoda com polígonos a gente também pode fazer com raster dado raster você tem um raster de temperatura outro de altitude de chuva você consegue fazer essas regressões esses modelos todos no Saga só que só o formato do dado é diferente então é um pouco diferente do que a gente está vendo ao longo do nosso curso né mas a técnica é a mesma só muda o formato de entrada do dado que é em pixels né cada pixel vai ser uma linha da nossa tabela seria mais ou menos essa que é a ideia em vez de cada polígono ser uma linha né e o para quem quiser entrar mais ainda profundamente aí o R e o Python que são linguagens de programação eles têm bibliotecas que aí usam modelos bem mais avançados do que esses programas aqui que trabalham com regressão espacial que trabalham com com geograficamente ponderada regimes patcholeg ero e outras mais avançadas ainda né que aí assim quando esses primeiros programas já não atendem mais o nível de complexidade que vocês querem trabalhar aí tem programas aí a gente pega essas bibliotecas e trabalha com programação mesmo né direto sem ser o ambiente visual então assim a gente não vai chegar neles no curso mas é mais assim para mostrar para vocês assim que a gente começa com um menuzinho né um mapa bonitinho mas chega uma hora que a pessoa quer se aprofundar que às vezes ela acaba chegando na programação né e com bibliotecas mais especializadas era mais para dar um panorama para vocês né desses recursos porque assim a gente chega em um nível na disciplina que a gente já está chegando mais no nível final do conteúdo da disciplina mas quem quiser avançar mais né aí tem o geode space tem o o r e o python né que dá para ir além do conteúdo que a gente vai ver na disciplina é lógico que até o geode ele tem algumas opções a mais que a gente não vai ver no nosso curso de trabalhar com espaço temporal algumas outras coisas que a gente não vai ver mas aí chega um momento que às vezes assim você quer fazer algo que o geode não tem aí você tem que ir além né no caso é então era mais ou menos isso a na próxima aula a gente vai ver a prática com os dados da aula de hoje e aí e aí e aí Obrigado.